Pessoal, vamos Vamos continuar Cadê a arma? Cadê? 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 Só na volta que eu vou precisar da magra Agora vai dar uma balada É bom que sobe o espaço Vamos matar as baratas Cara, esses bichos aqui Essas baratas Ah, já dei spoiler, mas já é Essas baratas tontas aqui São muito chatas Tem mais bateria, você pode correr dela Eu vou te dar uma balada Eu vou te dar uma balada Vamos lá. 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 7 ervas que bom, uma erva verde aqui 3 ervas 5 ervas está feito! 8 ervas Cadê a bola de magma? Eu vou tentar zerar nesse vídeo mesmo, não é que o vídeo fique meio longo, eu estava fazendo Eu faço um padrão, 20 minutos, 25 minutos Eu faço um padrão, 20 minutos, 25 minutos Ah, lembrando, esse é o... E a história correta Você não pode jogar alguém sem salvar o Chris, entendeu? Não sei como é com o Chris, mas com a gente tem que salvar o Chris Eu sei, Chris, enfim, eu tenho que abrir essa rua Ah, isso não funciona Bem, Chris, eu vou ter certeza de voltar e te ajudar em breve, você espera aqui? Obrigado, eu vou esperar aqui para você O mais engraçado é que todo esse tempo ele preso e não conseguiu fugir daí Agora a parte final de Resident Evil é top Lembrando que a parte segunda, eu começo o rei 2 Eu vou jogar com a Claire E aí 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 Não tem bastante coisa. Na volta eu vou encher de erva também. Agora vamos enfrentar uma coisa aqui que vocês vão descobrir. Fiz alguma coisa errada nossa. Puta merda, eu não assumi. Pensei que tinha somnado, velho. Ai, mano. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Nossa. Ainda bem que não tem essas baratas aqui. Mas que eu já matei, ó. Ah, eu estou lá na última sala. Aqui tem um computador. Aqui tem um computador. Aqui tem um computador. Aqui tem um computador. Pode se franjar aí. Pronto. Pronto. Era isso aí. Agora eu peguei. Tem que ligar lá e depois enfiar. Agora eu já sei. Tem que ligar lá e depois. Tem que ligar lá e depois. Tem que ligar lá e depois. Tem que ligar lá. Tem que ligar lá. Tem que ligar lá. Aqui não apareceu. Eu vou só ignorar as baratas, eu não vou eu vou levar a sua equipa Magno, não vou levar ela na hora de nada. 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 Não vou levar ela na hora. Não vou levar ela na hora de nada. 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 Eu vou levar ela na hora de nada. Não vou levar ela na hora de nada. Eu não lio. Eu tive uma murder. Eu estive tão violento. Vamos começar. O que aconteceu com o Oscar? O que aconteceu com o Oscar? O que aconteceu com o Oscar? Explosão! É o sinal que está no final, gente. Toda gente vem quando tem esse sinal de explosão aí que ele está no final, final do jogo. Eu vou só salvar o jogo pela última vez e... Vou pegar a luna Zeva para matar o Talis. O que aconteceu com o Oscar? 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 Tá bom, 4 level. 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 Sorry for keeping you waiting. So, everything is done? Well, yes. Now let's go. Let's go. It's the final, gente. É o final. Sinal de explosão aqui a tese é o final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tem bastante erva, agora dá para enfrentar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Olha quem apareceu aí. Tchau. 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 Vamos lá. 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 tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.